E aqui está a dica que a gente acabou de falar no vídeo anterior. Aquele animal pessoal que come e enche o papo e nunca engorda. Aquele animal que enche, come bem e nunca engorda. Qual o segredo? Muitas vezes, pessoal, pode ser a verme no papo. A verme no papo, a gente já teve esse procedimento aqui e a gente tratou da seguinte forma. A gente usa a água sanitária durante 5 dias, a água sanitária pessoal. Você tem que fazer o procedimento primeiro da água sanitária para depois você vir com alimentação para o animal engordar. Por quê? Porque depois que você mata as verme, aí sim o animal vai se alimentar bem e vai engordar. Então a gente usa aqui durante 5 dias, a gente usa 4 gotinhas da água sanitária nos bebedouros. Aqui mesmo, olha o tanto de água que o animal bebeu. Por que ele bebeu esse tanto de água? Porque a gente deixou o animal um pouco com sede, né? De meio dia para tarde a gente não deu a água e a gente utilizou agora o medicamento. E o animal já bebeu lá, está bebendo ainda, olha. Então vai ser bem medicado e vai dar muito certo. Então água sanitária pessoal, para o seu animal que come bastante e enche o papo e não engorda. Essa é a solução, água sanitária e depois você vem com alimentação que a gente vai mostrar logo, logo nos próximos vídeos aí. E estamos aqui em obra ainda, vou colocando o piso na frente. E é isso aí pessoal, vamos se inscrever, compartilha nossos vídeos e tamo junto. Vamos recomeçar quantas vezes for preciso. Tchau, tchau. 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 Tchau.